Na Arena Condal, os gols saíram no segundo tempo. O Criciúma marcou o primeiro. Aos 18, o Wellington cruzou e Carlos César, sozinho na área, de cabeça, mandou para o fundo das redes. O empate do Verdão do Oeste foi aos 27. Foguinho começou a jogada e foi ele quem aproveitou o rebote para deixar tudo igual. Chapecoense um, Criciúma também um. E no início da noite deste domingo, teve troca de técnico no Oeste Catarinense. A Chape anunciou a saída do técnico Emerson Maria. De acordo com o clube, a decisão foi tomada em comum acordo. Maria teve uma campanha ruim à frente do Verdão do Oeste. Em seis jogos do Catarinense, foram três empates e três derrotas, sem nenhuma vitória no estadual. E o novo comandante foi anunciado hoje pela manhã, Humberto Louzer, de 39 anos. O técnico tem passagens por Guarani, Vila Nova e Curitiba. Humberto já treina o elenco com foco total na Copa do Brasil.